O Gênio da Raça O tempo passa na corredeira Carlos Cachaça bebeu mangueira Raiz e tronco, folha sagrada Onde o morro reescreve a história do seu povo Mas essa é verdadeira São os tambores que narram a lenda guerreira No quilombo da estação primeira mangueira O Gênio da Raça Carlos Cachaça Os arengueiros A fina flor Pinto da massa Carlos Cachaça Da verde e rosa o embaixador O tempo passa na corredeira Carlos Cachaça bebeu mangueira Raiz e tronco, folha sagrada Onde o morro reescreve a história do seu povo Mas essa é verdadeira São os tambores que narram a lenda guerreira No quilombo da estação primeira E é tão bonito ver um sanguista transformar-se em dança De ramos verdes onde o vento e a sombra Transmitem aos filhos sua herança Quando o alvoredo amanhece Vestindo rosa da aurora bordadeira Cada estrela troca o céu pela bandeira da mangueira Cada estrela troca o céu pela bandeira da mangueira Gênio da raça Carlos Cachaça Os arengueiros A fina flor Pinto da massa Carlos Cachaça Da verde e rosa o embaixador O tempo passa Na corredeira Carlos Cachaça bebeu mangueira Raiz e tronco Folha sagrada Onde o morro reescreve a história do seu povo Mas essa é verdadeira São os tambores Que narram a lenda guerreira No quilombo da estação primeira São os tambores Que narram a lenda guerreira No quilombo da estação primeira Alvorada 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 Lá no morro Ninguém chora Vem! O sol colorido A natureza sorrindo Bem baixinho, bem baixinho Alvorada Ninguém chora Ninguém chora Ninguém sente o seu povo Ninguém chora É! É tão lindo Tingido 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 São os tambores São os tambores Que narram a lenda guerreira No quilombo da estação primeira São os tambores Que narram a lenda guerreira No quilombo da estação primeira No quilombo da estação Muito obrigado! Essa rainha chamou Eviva, com chicote na mão Eviva, eviva Eu não sou de apanhal, não sou nego dela Eu não vou lá, eu não vou lá, eu não, eu não Ela vem com a conversa de dona, mandona Mandando a gente trabalhar Sei que dói a chibata no lombo, a canga no lombo Pra que que eu vou lá? Ela vem com a conversa de dona, mandona Mandando a gente trabalhar Sei que dói a chibata no lombo, a canga no lombo Pra que que eu vou lá? Essa rainha chamou Eviva, eviva Com chicote na mão Eviva, eviva Eu não sou de apanhal, não sou nego dela Eu não vou lá, eu não vou lá, eu não, eu não Essa rainha chamou Eviva, eviva Com chicote na mão, eviva, eviva Eu não sou de apanhal, não sou nego dela Eu não vou lá, eu não vou lá, eu não, eu não Eu não sou de apanhal, eu não vou lá, 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 eu vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá, eu 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 vou lá, Legenda por Sônia Ruberti